Indaratuba, já em 1995, é uma cidade diferenciada, eu diria, no Brasil. E foi se diferenciando cada vez mais. Eu acho que Indaratuba, para mim, ter viajado bastante no Brasil, é um destaque. É uma cidade muito gostosa de se morar, muito segura, na verdade. Eu adoro. O parque ecológico, com certeza, é um destaque gigante de Indaratuba. Eu acho que é o único no Brasil que tem um parque, em muitos lugares do mundo, que tem um parque deste, na Ipe. Isso eu adoro Indaratuba. Obviamente, quando eu cheguei aqui, já falei, tinha pouco diversão. Tinha o Jaraguá, era só o Jaraguá, certo? Depois, algumas semanas, você cansa de fazer a mesma volta lá. Mas o legal de Indaratuba também é um pulinho, ter Campinas, que já era uma cidade maior, com um pouco mais de diversão. Então, você sempre divide um pouco entre Indaratuba e Campinas, certo?